Pega o rocel por trás O rocel não É lojas Mas tá quase agora Agora? Tindo bom Cai, cai, servidor fechou Também Ah, velho Solta, adoro O que que aconteceu? O que foi isso? Que? O Blizzard realmente não quer que eu cheguei Ah, velho Ah, velho Caralho Caralho Pior empresa, pior empresa